O que foi agora? Tem uma multidão aqui querendo tirar satisfação. Bom, é que... não queremos acordar a princesa, não é? Acordar? O quê? Quer dizer que ela está dormindo! Queremos entrar agora! Princesa, precisamos falar agora mesmo! Ela está dormindo! Que bom que está aqui, Spike. Temos muito o que fazer. Sabe se já consertaram o duto de água? Parece que você descansou bem. Eu não dormi assim desde que era potrinha. É mesmo? Pelo menos fiz uma coisa certa. E foi a única coisa que a Cadence me pediu. Talvez eu tenha feito algo de bom hoje. Eu quero falar com a princesa. Acorda! Pense, pense. O que houve? Não brinque comigo, princesa. Sabe muito bem por que eu estou aqui. É por causa dos privilégios que você queria? Porque eu acho que está passando dos limites. Como é que é? Privilégios? A última coisa que eu tenho em mente são privilégios. O que está acontecendo, Spike? Ah, bom, você precisava dormir e a princesa Candice falou para ninguém te atrapalhar. E aí tinha um pássaro e, resumindo, eu tomei algumas decisões no seu lugar. Algumas decisões? Bom, talvez mais que algumas, mas eu tive boas intenções, eu juro. Mas depois, não tive mais. Desculpa, Twilight. Na verdade, acho que me empolguei demais. É que foi tão bom ver os pôneis se preocupando com a minha opinião em assuntos importantes. Acho que eu só estava curtindo a vida de princesa. Olha, Spike, uma das coisas mais importantes que uma princesa faz é perceber quando erra e reparar o erro. E como eu faço isso? Pode começar com eles. Oi, todo mundo. Bom, acho que eu devo um milhão de desculpas a todos vocês. Engraçado, estamos aqui na convenção que une pôneis de toda a equestria. E só o que eu fiz foi pensar em mim mesmo. Vocês vieram aqui para celebrar coisas que tornam cada uma das nossas cidades única e especial. Mas, em vez de embarcar nesse espírito que nem vocês, eu me aproveitei do cargo da minha amiga só para me sentir bem. O rubi de canterlote vai aqui, camarada. E o nosso vai aqui, você sabia? Isso significa que me perdoa? Claro! A ideia por trás da estátua é que quando cada um de nós faz a nossa parte, contribuímos para algo maior. Isso. Assim como as nossas cidades formam a bela terra de equestria. Eu dedico a estátua dos cidadãos de equestria para todos os pôneis que fazem suas partes. Não importa se grandes ou pequenas. De novo, não!